E no próximo domingo, dia 8, é o dia das mamães, e essa é a segunda melhor data para o comércio. A expectativa é que aqui na 44 o movimento aumente 25%, pode chegar a mais de 380 mil pessoas por aqui fazendo as comprinhas. E você, já comprou, já preparou, já escolheu algo pra mamãe? Se você não, vamos dar uma volta pela 44 pra gente ver o que o povo tá reservando pra você comprar, pra mim comprar. Vamos ver, vamos ver. Dia das mães é uma pegada boa, hein? Masteirinhas. Quanto tá a cada? A partir de 20 reais. Sério? E quais tamanhos você tem? Do 33 ao 43. Ah, então ninguém pode reclamar. Sai quanto? De 20 a 40 reais. Olha aí, ó. E a mamãe gosta, baixinho, tal, tal. Masteirinhas, soladinho na borracha. Tô vendo esses vestidões aqui. Quanto custa cada um? 100 reais. Tá barato? Tá. Esse bonito? Muito barato. E o povo tá comprando mesmo? Mais ou menos. Não chegaram ainda não? Não, ainda não. Cadê as pessoas, gente? Mais um mercado ainda. Mas a expectativa é boa. É, a expectativa é boa. Quanto é que tá a sua calcinha? A minha calcinha sai 4 por 20. 4 por 20. Presentão bom? É. Quanto mais calcinha, menos tempo... Quanto mais calcinha, menos precisa lavar roupa, é verdade? É, calcinha não quer demais, né? A mulher da tapioca. Tem filhos? Sim. Quer ganhar o quê de presente esse ano? Um relógio. Ah, você já pediu pra eles? Já. Já exigiu? Sim. Tem que ser um relógio bom, um relógio mais romano? Um relógio bom, né? É, você não fez muito por eles, né? É claro. É o mínimo? É claro que sim. É que vai ser lindo. E essa belezura toda vai onde? Tô conhecendo Goiânia. Você é o filho dela? Sou o filho dela. Ah, é com você mesmo que eu quero falar. O que você vai comprar pra ela? Nós estamos passeando só. Passeando? É dia das mães? Vocês são de onde? Brasília. Ó, meio pertinho aqui. Me diz uma coisa. É dia das mães, é domingo. Já pensou num presente pra ela? Tô pensando. Aqui tá no lugar certo. Isso sim. E tu, já escolheu o presente dia das mães? Uma bolsa. Tá certa. A bolsa é boa, a bolsa é mais romano. Boa, cai dura muito tempo. Você já sentiu que aumentou a quantidade de pessoas pro dia das mães? Sim, já tá começando. Eu senti sim, tá bem melhor. E a tendência é melhorar mais, né? Quantas brusinhas? Tá 35, mas a gente faz 30. Ah, então tem que vir aqui. Tem que vir aqui. E você que ainda não apareceu aqui na 44, apareça. O pessoal vai tá aberto esperando aqui até no sábado, hein? Não deixa de comprar pra sua mamãe.